O anúncio foi feito por videoconferência. Além do governador, secretários, prefeitos e empresários também participaram da reunião online. Ronaldo Caiado assinou protocolos de intenções com 24 empresas que vão se instalar em Goiás. Nós somos devedores a esse gesto dos empresários aqui de Itália, do nosso governo, se instalarem no Estado de Goiás, ampliarem as suas ações, as suas indústrias no Estado de Goiás. Enfim, fortalecendo aquilo que é fundamental para que Goiás seja um Estado que cada vez mais as pessoas se sintam confortáveis para viver. As empresas serão distribuídas em 12 cidades do Estado e vão gerar cerca de 16 mil novos empregos. com investimentos que passam de um bilhão e meio de reais. Não adianta você querer achar que você terá o mesmo desenvolvimento do ponto de vista educacional, de saúde, se você tem um desnível muito alto, muito grande entre uma região e outra. Então, eu converso que sou, me preocupo muito com o diagnóstico no sentido de planejar, planejar com que haja um crescimento igualitário, para que a gente possa diminuir essas diferenças regionais. Entre as novas empresas estão indústrias de alimentos, medicamentos e usinas de geração de energia fotovoltaica. Além destas, outras 66 empresas foram anunciadas em 2020. Já foram 90 empresas anunciadas. Muitas delas já estão em funcionamento. Muitas delas já estão em funcionamento. Nós vamos fazer essa entrega à sociedade nos próximos dias, de tudo que foi assinado, do que está em funcionamento. Foram mais de 4,1 bilhões de investimentos anunciados já neste ano de 2020. E como nós somos goianos, acreditamos muito no nosso estado e a gente vem investindo. Nosso grupo empresarial já faz 38 anos que vem empreendendo no nosso estado. Então, além de nós estarmos investindo, estamos trazendo investidores de outros estados para somar nos investimentos da nossa região. Estamos de pé e a ordem com o governo, de mãos dadas, para que a gente retome um desenvolvimento acelerado que sempre tivemos.